A live me fez um convite para mostrar a hortinha que eu tenho aqui na minha casa. Eu sempre morei em apartamento e faz pouco tempo que a gente mudou aqui para casa, mas eu sempre tive a minha hortinha. Então, os temperos frescos, sempre à mão, isso ajuda demais. Tanto no valor nutricional da nossa refeição, nosso prato, como também para trazer sabor, né? Então, vem cá que eu vou te mostrar um pouquinho da minha horta. Tem muita coisa que eu plantei essa semana, ainda que não está muito bonitão, né? Mas isso aqui é a estévia. Então, isso aqui é o pezinho da estévia, que você pode usar para adoçar chás ou receitas também. Ela é bem gostosa. Se você pega uma folhinha assim, mastiga ela bem, bem docinha. Esse aqui é um tempero que eu uso bastante. Ele é popularmente conhecido como caldo quinor ou caldo de galinha. A folha dele, gente, tem gosto de caldo de galinha mesmo. É um tempero bem saboroso. Eu coloco em sopas, em caldos, em cremes, em omelete, salada, enfim, ele é bem versátil. Eu tenho três pezinhos aqui de lavanda, que eu adoro. O óleo essencial de lavanda, ele é um dos mais potentes ansiolíticos que tem. E a lavanda pode ser usada na culinária, tanto para doce quanto para salgado. Então, aqui tem os alfaces. Tem alface americana, alface crespa, alface roxa, rúcula também. Então, a gente vai colhendo aos pouquinhos para fazer a salada. Aqui tem um canteirinho de flores comestíveis. São bem bonitinhas, estão para finalizar os pratos, fazer a decoração. Essa é a Aura Pronobis. Ela, simplesmente, é uma das maiores fontes de proteína vegetal. Cerca de 25% da composição dela é proteína. Então, além de ser muito rica em aminoácidos, é rica em ferro, em vitamina C. Então, a plantinha é super bacana. Ela fica uma arvorezinha mesmo. Eu comprei essa muda e eu vou plantar ela daqui a pouco. Aqui está o meu pezinho de alecrim. Eu adoro o alecrim para fazer assado com batata, com abóbora. Fica uma delícia. Ele é ótimo para digestão, para tosse, gripe, asma. Ele é diurético, ele alivia estresse, ansiedade. Então, o alecrim é bem presente no nosso dia a dia. Tem até um tomatinho nascendo aqui. Um temperinho que vem muito bem é o orégano. Não sei se vocês conheciam o orégano fresco. Ele é muito rico em antioxidante. Ele tem propriedade anti-inflamatória, antimicrobiana. É bem bacana, assim. Também fácil para incluir em quase todos os pratos. E uma delícia. Manjericão também é algo que a gente consome muito. Adoro fazer molho pesto. Ele ajuda bastante na digestão. Ele reforça o sistema imunológico. E também vem muito bem. Capim limão eu adoro. A gente faz muito suco, por exemplo, suco de maracujá, hortelã, capim limão, chá. É delicioso, né? Ele ajuda bastante na digestão. Dores em geral, dor de cabeça, cólica. É bem eficiente. Esse aqui é o pezinho de tomilho. Tomilho, para mim, é uma das melhores combinações com cogumelos. Eu adoro fazer cogumelo com tomilho. Não é só de mexer, já vem um cheirinho maravilhoso. Ele é um poderoso antioxidante. Tem muita vitamina A, C, ferro. Ele é antialérgico e anti-inflamatório. Então, assim, coloca um punhadão na salada, em cima dos legumes, porque ele é muito benéfico.